Eu senti o mesmo impacto quando ela faleceu, mas hoje foi de alegria. Ela tem certeza de que foi a mãe que escreveu a carta. Eu não duvidei um minuto que não fosse a minha mãe, que não fosse as palavras da minha mãe. Rosane, que tem outros três filhos, até hoje não se conforma com a perda de Anderson. Eu acho que eu nunca vou me acalmar. Mas as palavras que seriam do filho começam a trazer paz. Você vai lutar outras vezes? Com certeza. Pode ter certeza. Por quê? Porque eu sempre falo, mãe é aquela que gosta de saber onde o filho está, como ele está, aonde ele está. O homem que passou a vida conversando com espíritos, agora fala com vivos? Depois de morto, Chico Xavier criou mais um enigma. Seria ele o autor das mensagens captadas por seus seguidores? Ele já se comunicou através de diversos médiums, inclusive por meu intermédio. Eu recebi uma carta dele. Duas, aliás, duas. Entreguei muito de minha vida ao trabalho mediúnico. Mas os encontros e as lições advindas dos corações de mães, de pais e de tantos outros me revelam um amor que eu pouco conhecia. Mensagem psicografada pelo médium Celso de Almeida Afonso em 25 de abril de 2009, sete anos depois da morte de Chico Xavier. Dois médiums, uma versão. No passado, eles atuaram ao lado de Chico. Hoje, tem seus próprios centros. Mas não seriam os únicos escolhidos. Este homem jura que estas palavras foram ditadas pelo médium de Minas e psicografadas por uma senhora. E aí que ela começou a escrever. Quando ela terminou de fazer, que foi a surpresa. Que no final, ela escreveu a assinatura do Francisco Cante Xavier. Agora, no seu coração, você só acredita que é do Chico? Eu acredito. Eu acredito. Na casa onde viveu o mestre, em Uberaba, ele espera conseguir um atestado de autenticidade para as cartas. Em vão. O filho adotivo de Chico é taxativo. As mensagens não são verdadeiras. Ele afirma que antes de morrer, o pai deixou um código secreto que identificaria suas mensagens. Então, o código existe. Sem dúvida nenhuma. A gente não tinha necessidade de inventar coisa tão séria de uma criatura tão séria como Chico Xavier. Dois amigos de Chico, um médico e uma antiga funcionária da casa, que acompanhou o médium no momento da morte, também conhecem a senha. Se ele não fizesse isso, ia virar uma confusão de mensagem. Então, ele deixou tudo preparado. Essas mensagens que têm chegado até nós, nenhuma nos mostrou que era do Chico. Não conferia com o código? Não, não. A minha moda de ver, não. Mas os dois médios perguntam, um código secreto não seria uma incoerência? Eu me recuso a crer que Chico Xavier esteja na espiritualidade como um burocrata do mundo espiritual, cuidando de papelada. Além do código, o filho de Chico garante. O pai avisou que não ia escrever tão cedo. Ele ia dar um tempo para o lápis e para o papel, como eu gostaria de ser verdade. Eu vou dizer, Chico realmente escreveu por alguém. Mas ele me pediu em vida várias e várias vezes que não acreditasse que eu ia sentir sua presença de várias outras maneiras. Por que o homem que dizia falar com os mortos se preocupou tanto com os vivos? Veja a seguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho